Um jovem foi preso na tarde desta segunda-feira em Tianguá, acusado de crime de extorsão. O fato aconteceu por volta das 3 horas da tarde na rua José Joaquim Vasconcelos. De acordo com a denúncia feita por uma senhora de 40 anos, o Jefferson do Nascimento Ferreira, ele estaria pedindo a quantia de mil reais para não divulgar fotos íntimas dela na internet. O suspeito foi preso pelos policiais do raio no momento em que estava recebendo o dinheiro. O acusado foi conduzido para a delegacia de Tianguá, onde foi autuado por crime de extorsão. Estamos apresentando Ceará 190. E em menos de duas semanas, um posto de combustíveis no distrito de Liseux, no município de Santa Quitéria, foi assaltado e, dessa vez, atacado por criminosos. Segundo informações, por volta das 3 horas desta madrugada, homens armados chegaram no local e causaram terror, quando quebraram uma porta de vidro e também a vidraça de um carro, pertencente a um grupo, que também administra o posto. Na fuga, os criminosos ainda levaram uma pequena quantia em dinheiro e, em seguida, fugiram tomando rumo ignorado. Estamos apresentando Ceará 190. E um ciclista de 52 anos morreu atropelado nesta segunda-feira ao tentar atravessar a Avenida Washington Soares, no bairro Messejano, em Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o homem tentou atravessar a Avenida a poucos metros da faixa de pedestres. No entanto, ele foi atingido por um carro no meio da via. A PRE informou que o condutor estava dentro do limite de velocidade permitido na via, que é de 60 km por hora. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado pelo próprio motorista. No entanto, ao chegar no local, o socorro já constatou que o ciclista estava morto. Estamos apresentando Ceará 190 Dois irmãos que supostamente pertenciam a uma facção criminosa foram encontrados mortos e decapitados no município de Ocara. Os irmãos, identificados como Micael e Filipe, eles residiam em Pacajus e foram sequestrados por homens fortemente armados na madrugada deste domingo e colocados em um carro para serem torturados e mortos. A morte dos dois se tornou ainda mais cruel, uma vez que os criminosos fotografaram e filmaram toda a ação e divulgaram nas redes sociais. Ainda segundo informações de populares que residiam no mesmo bairro e as vítimas, os dois eram suspeitos de praticarem pequenos roubos e furtos naquela região. Estamos apresentando E um adolescente foi encontrado morto na praia do Cumbuco, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, na manhã desta terça-feira. Segundo a polícia militar, a provável causa do óbito foi afogamento, já que a vítima não tinha marcas de agressão no corpo. A polícia agora tenta identificar o jovem. Há suspeita do rapaz ser um adolescente que desapareceu na região no último domingo. Estamos apresentando Ceará 190 E uma jovem de 17 anos passou por momentos de terror quando voltava para sua residência, do bairro Pedras, no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo informações, ela estava sozinha quando três homens armados e encapuzados a abordaram e a jogaram dentro de um carro. Ela foi violentada e agredida pelos criminosos. Após o crime, a jovem foi deixada na BR-116. Ela foi socorrida por uma viatura da Guarda Municipal e levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Eusébio. De lá, ela foi levada a um hospital particular. A polícia informou que a jovem não tem passagem pelo mundo do crime. Ninguém foi preso até esse exato momento. Estamos apresentando Ceará 190 E policiais militares do Batalhão da Polícia Ambiental sob o comando do Coronel Paulo de Taço realizaram uma grande operação policial nesta segunda-feira no município de Arararindá. Era por volta das 15 horas e 30 minutos, quando durante uma ronda dos policiais na localidade de Mufumbo, Ararindá, através de denúncias anônimas que davam conta de que uma pessoa comercializava petrechos e munições de arma de fogo. Os militares foram até a casa do suspeito e onde o mesmo não apresentou resistência e logo confessou o delito. Na casa foram encontradas espingadas, revólver e muitas munições de calibres diferentes. Além disso, foram encontradas avoantes abatidas, tendo ele sido enquadrado além do Estatuto do Desarmamento em Crime Ambiental. Todo o material foi apreendido e o suspeito recebeu voz de prisão sendo levado para a Delegacia Regional de Crateus, onde foi autuado em flagrante. O acusado trata-se de Raimundo Lopes Gomes, que é residente na localidade de Mufumbo, zona rural de Ararindá. O crime cometido pelo acusado não cube fiança e, portanto, o mesmo foi encaminhado para a cadeia onde está preso e à disposição da Justiça. Estamos apresentando Ceará 190 E a Polícia Militar de Quiterianópolis prendeu um homem identificado como sendo Roberto Mota da Silva, acusado de tentativa de assalto e agressão contra uma aposentada do município de Quiterianópolis. A vítima foi a idosa Rosalina Gonçalves de Araújo, que precisou ser conduzida ao hospital Quitéria de Lima, daquela cidade com muitas escoriações. O autor foi conduzido para a Delegacia Regional da Polícia Civil e ficou preso. Roberto foi autuado nos artigos 155 por tentativa de assalto e 129 por lesão corporal. Estamos apresentando Ceará 190 E um homem foi assassinado na manhã desta terça-feira na Avenida Contorno Sul, próximo à UPA, do bairro Janguru Sul, em Fortaleza. A vítima foi identificada como Gleison Rodrigues Alves, de 28 anos. Ele tinha antecedentes criminais por dano, lesão corporal e ameaça. Gleison foi alvejado a tiros por dois homens. Após os disparos, a dupla fugiu a pé. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da Polícia Militar realizam buscas para capturar os responsáveis pelo crime. Estamos apresentando Ceará 190